Menino Jesus que nasces quando eu morro e traz a paz que não levo O poema que te devo desde que te aninhei no entendimento E nunca te paguei a contento de devoção Mal entoado, aqui te fica mais uma vez aos pés Como um tição apagado, sem calor que os aqueça Como ele me desobrigo e desengano És divino e eu sou humano Não há poesia em mim que te mereça Para isso fomos feitos Para lembrar e ser lembrados Para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos Por isso temos braços longos para os adeuses Mãos para colher o que foi dado Dedos para cavar a terra, assim será a nossa vida Uma tarde sempre a esquecer, uma estrela se apagar na treva Um caminho entre dois túmulos Por isso precisamos volar, falar baixo, pisar leve Ver a noite dormir em silêncio Não há muito o que dizer Uma canção sobre um verso Um verso talvez de amor me aparece por quem se vai Mas que essa hora não esqueça E por ela os nossos corações se deixem graves e simples Pois para isso fomos feitos Para a esperança no milagre Para a participação da poesia Para ver a face da morte De repente nunca mais esperaremos Hoje a noite é jovem Da morte apenas nascemos imensamente É urgente o amor É urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos Alguns lamentos Muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos e as chiaras É urgente descobrir rosas e rios E manhãs claras Cai o silêncio nos ombros E a luz impura até doer É urgente o amor É urgente permanecer Música